Deixa eu falar com a Daye Oliveira que tá direto lá da Lagoa Maior. Lagoa Maior hoje parece tá meio tranquila, Daye. Eu achei que por ser feriadão ia tá um movimento um pouco mais elevado. Como que tá por aí nesse momento? Oi, Rude. Olha só, nós também achamos, viu? Nós chegamos aqui, encontramos algumas famílias, ó. Tão aqui, ó. Algumas até lanchando é hora do almoço e vou falar, ó, tô com fome, viu? Então tá mais tranquilo. Eu acho que a maioria das pessoas foram hoje pra manifestação. Vamos nos aproximar aqui. Bom dia pra todos, bom almoço, bom lanche. Dá um alô aí pro nosso povo nesse feriado. A gente tem que aproveitar com muita... É isso aí, felicidade, ó. Bom lanche pra vocês, pra todo mundo aqui. Olha só, tem um casal aqui também, Rude. Ó, algumas crianças no parquinho, olha só. Ali, ó, brincando. Mas tá bem tranquilo, realmente. Pessoal aproveitando a sombra, bom dia. Tem que aproveitar. Bom dia. Estamos aqui aproveitando o feriado, né, de 7 de setembro. Já participamos ali da... Do manifesto, né, em favor da liberdade de expressão, né. E agora só vieram curtir. Agora estamos aqui descansando, curtindo o feriado, né, aproveitando um 7 de setembro em família, né. Muito bom, né, esposa, parceira, bom dia. Tem que curtir, né, também. Tem que curtir, tem que aproveitar. Essa sombrinha é boa. A Lagoa é o melhor lugar da cidade, né. É o melhor lugar de Três Lagoas. Olha só, obrigada, viu. Bom feriado pra vocês. Olha, Rude, a sombrinha tá boa, dá vontade de nem voltar, viu. Bem tranquilo aqui. Uma sombra, um ventinho muito bom. Vamos mostrar mais uma vez essa família que está muito animada aqui na Lagoa. Olha só, tem pão, tem suco. Se duvidar, tem o quê? Pera aí, tem o quê? Tem bagunça. Tem bagunça, muita bagunça, muita criança, muita alegria. É uma família feliz. É isso aí, é isso aí. Tá certo, tá certo. Felicidade. A gente tá precisando de felicidade, paz no coração, não é mesmo? É isso aqui, é o que fica na nossa memória. São esses momentos. Olha só que bacana, Rude. É isso. Nesse 7 de setembro, eu acho que a mensagem que nós precisamos passar pra todo mundo é justamente isso. União, aproveitando, ó, com muita responsabilidade. Lembrando que nós estamos em pandemia, mas tudo tranquilo por aqui, ó. Tá? É família. É família, tá? E como a gente vê, não tem muita gente aqui. Então, tá bem tranquilo. Aproveitar com responsabilidade, muita paz. E muita união. Eu volto com você aí do estúdio. E aí, ó. E aí, ó.